E aqui nós temos produtos do sítio Jardim do Éden, temos o aranto, esse aqui de folha fina e esse aranto aqui de folha grossa. Pessoas fazem chá com ele, remédio com aranto. A reprodução dele é por isso aqui, vou pegar aqui para você ver. Acredita, aqui é uma mudinha, então aqui em volta fica cheio dessas bolinhas que estão aqui no chão. Estão virando mudinhas, olha aqui o chão e fora do pneu. Eu uso bastante os pneus para fazerem contenção de terra. Ali, está vendo? São milhares de pneus aqui no produto Jardim do Éden, que nós usamos para fazer essa contenção. E o aranto eu gosto porque ele dá uma flor muito bonita, agora não está na época de flor. Ele abre tipo um guarda-chuva assim, todo roxinho, cheio de flores, uma coisa linda. Aranto. E também ela tem umas folhas de suculenta, elas são suculentas, muito bonitas. Então, vendemos também arantos dessas duas espécies em nossas lojas, nas marketplaces Shopee, Mercado Livre, Mercado Shopping. Você pode comprar por diversas plataformas, nós passamos o link pelo nosso WhatsApp 13996-2207-666. São 140 mil metros de plantações de tudo quanto é plantas ornamentais, exóticas, frutíferas, né? De todo tipo aí, essas montanhas aqui, tudinho, são mais de 100 trilhas e 8 estradas para que nós tenhamos acesso a toda a plantação aqui do sítio Jardim do Éden.